Oi Matheus, fecha o olho! Sorri Matheus! Oi Matheus! Fecha o olho Matheus! Não pego! Até rachando aqui no Nordeste, ó! Viste o teu menino ali, enterrado! Assum! Mais anote! Mexe o pé, vai! Mexe o pé! Mexe o pé! Olha! Mexe de novo! Tá ressurgindo! Mexe de novo! Mexe! Que isso! Mexe a mão! Só a mão! A mão! Oh! Desce uma escova minha aqui, ó! Faz assim, ó! Faz assim, a mão, mexe! Mexe a mão assim! Levanta ela agora! Levanta Matheus! Levanta as mãos! Assim, ó! Vai, levanta! Levanta daí agora! Tá bom aí! Tá quentinho Matheus? Aí tá salvo, ó! Aí depois fica frico doido! Mexe, vai! Mexe! Mexe! Vai, vai, vai! De novo! Sacode assim! Vai, vai! Levanta, vai! Levanta! Anda! 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 Levanta! Mexe a perna! A perna! Anda! 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 Levanta agora! Anda! 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 Tchafado! Ué! Ah! Hehehehe! Pronto! Certo! Certo! Vá! Estestas! E a.. 1...